eu acho que é uma burrice tua trazer com ele lá de fora pra tentar me jogar aqui se você fosse uma pessoa um pouco mais coelhada, você diria bem a gente escutou você, você fica quieto, rapaz fica quieto, rapaz não manda ficar quieto, não 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 fala direito comigo, eu estou falando daquilo fala direito comigo, eu estou falando daquilo deixa ele apreender, deixa ele falar eu estou falando daquilo fala direito comigo, eu vou falar eu estou falando, eu estou falando deixa ele apreender, deixa ele apreender cala a boca, cala a boca não vou calar pra você você é um otário, você é um otário você é um otário, você é um otário, você é um otário não pega as palavras dela, não deixa ela falar, depois você vai falar o que eu disse me interrompera não ó O que é isso?